Quando os bravos pioneiros um dia Adentraram a graça e surdão Pressentiram com imensa alegria A pujança deste rico torrão Dominando o platão verdejante Onde o sol há de sempre brilhar Alto paraíso de escudo murmurante Terra querida que eu sempre hei de amar Qual o presente da mãe natureza Porto Figueira e o Rio Paraná São cenários da grande beleza Exaltarei onde quer que eu vá Ornamentando a planície altaneira A percuária e as passagens colossais Junto às ilhas que demitam a fronteira Crescem exuberantes os arrozais Alto paraíso, adorado rincão Aquarela de paz esplendor Vibrará sempre meu coração A chama agente de um grande amor Tua gente é tão picareira É sincera e agradecida Pois que não parou da pátria Feira nossa senhora de pátria Uma querida Arregulada do braço Tua gente é tão picareira 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 Tua gente é tão picareira